É uma recordação magnífica, uma felicidade enorme poder voltar à casa em que eu morei e criei a minha família. Eu me dedico ao Porto de Santos há 45 anos. Itatinga, para mim, é uma paixão muito grande. Ela juntou a parte da família, que eu vim solteiro, depois fui buscar minha noiva. É aí que meus filhos tiveram uma infância aqui. Atrás de mim encontra-se a usina hidrelétrica de Itatinga, que durante muitos anos abasteceu todo o Porto de Santos. Itatinga que me deu uma formação até na administração. Toda a vila, com os moradores, com tudo, era uma atribuição do engenheiro residente. O que eu entendo hoje de gestão, do trabalho com as pessoas, agregar, trabalhar junto e até a paixão pela empresa, eu aprendi aqui. A emoção é indescritível. Tudo o alicerce da família começou aqui. O que eu entendo hoje de gestão, do trabalho com as pessoas, agregar, trabalhar junto e até a paixão pela empresa. O que eu entendo hoje de gestão, eu entendo hoje de gestão, eu entendo hoje de gestão, eu entendo hoje de gestão. O que eu entendo hoje de gestão, 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 eu entendo